Oi vídeo de hoje é um vídeo diferente para quem está com saudades de chefia chata que tá de férias mas volta em breve hoje é um vídeo de receita mas não temos um chefe temos um fotógrafo porque hoje além de eu ensinar para vocês uma receita muito gostosa de uma sobremesa deliciosa para você receber os seus amigos em casa eu vou dar dicas de fotografia e vídeo usando a Canon T6i então vamos começar a receita é muito simples e enquanto eu estiver ensinando vocês a fazer a sobremesa o Léo vai estar aqui dando dicas para você que quer aprender a filmar e a fotografar comida que é uma técnica um pouco diferente né? Tem vários segredinhos aí bem legais Então vamos lá! A maioria das perguntas que eu recebo do meu Instagram onde eu dou dicas de fotografia é Léo que câmera eu compro? E no outro vídeo que eu já fiz aqui no canal dando sugestões de qual câmera eu comprar eu tinha sugerido a antecessora dessa aqui e essa câmera é uma câmera muito versátil para quem quer além de fotografar também filmar por quê? A Canon tem um sistema de foco que é muito suave e o foco consegue mudar de um lugar para o outro de uma forma bem suave, bem gradativa e ele é muito preciso Nossa receita é um cheesecake de copinho e para isso a gente vai começar com a parte de cima da cheesecake que é uma espécie de geleia de frutas vermelhas Então eu tenho aqui ó morangos, mirtilos, amoras, estou animada E aí eu vou colocar numa panela, eu já dei uma picadinha nos morangos porque como a gente vai servir num copinho eu não queria eles né grandões E em cima dessas frutas eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar, a gente vai fazer quase uma geleia sabe A ideia aqui é só a gente deixar o açúcar derreter porque eu não quero que as frutas se desmanchem sabe, eu quero que a pessoa quando vai comer ela veja o mirtilo, o morango e tal então não vou deixar cozinhar por muito tempo não, assim que esse açúcar aqui ó tá vendo do fundinho derreter, eu vou desligar e reservar Agora que é nosso topinho do cheesecake tá pronta, a gente vai fazer a base que é aquela farofinha de biscoito, sabe qual? Então eu coloquei aqui no meu processador biscoito maisena e aí eu vou deixar todas as quantidades pra vocês aqui embaixo na descrição, tá? Então quem quiser fazer é só dar uma olhada na receita completa aqui embaixo E aqui eu vou colocar manteiga derretida só pra ele dar uma, sabe, uma liguinha não é pra ficar molhado ou nem tentar fazer uma massinha não Tá vendo como é que fica uma textura meio, sei lá, areia molhada, eu diria É só pra ele ficar úmidozinho assim, então a nossa base tá pronta Agora falta o recheio principal Agora a gente vai fazer o creme de cream cheese mesmo e a primeira coisa pra isso é a gente preparar a nossa gelatina A gente quer que esse creme fique um pouco mais firme até pra nossa capa fruta ficar bem em cima, assim, sabe? Então eu vou preparar a gelatina de acordo com as instruções da embalagem Sempre dá uma olhada porque tem algumas mini variações assim e gelatina é uma coisa delicada, então tem que prestar atenção Então eu tenho aqui, ó, gelatina em color e aí o meu pacote mandava colocar 5 colheres de sopa de água E aí a gente mistura bem e eu vou levar ao micro-ondas por 15 segundos lembrando de novo que eu tô seguindo as instruções da minha gelatina Agora que a gelatina tá pronta, a gente vai misturar num liquidificador o creme cheese, o creme de leite, a gelatina, obviamente um pouquinho de baunilha e mel Eu tô escolhendo adoçar com mel porque eu acho que o sabor dele dá um toque especial, assim eu acho gostoso Mas se você não quiser, você pode usar, por exemplo, o leite condensado que também, né, fica bem gostoso Mas eu escolhi o mel Vou colocar o meu cream cheese e ele tá meio que em temperatura ambiente e tal pra facilitar Agora o creme de leite Eu tô usando aquele creme de leite pasteurizado, sabe? Que a gente compra na geladeira O extrato de baunilha O mel E lógico, a nossa gelatina Hora da montagem da nossa cheesecake E aí eu vou começar colocando no fundo a nossa farofinha, né? Que tá aqui pronta pra ir pro copinho E eu vou fazer essa cena trocando a lente que vem na câmera por uma lente 50mm A Canon tem essa lente aqui, 50mm 1.8 E por que que eu sugiro esse tipo de lente? Tanto pra filmar, quanto pra fotografar Usando essa lente você consegue um desfoque muito bonito A gente vai colocar de uma a duas colheres de sopa da farofinha aqui no fundo É mais uma questão da você, sabe? Dá uma olhada, parece que tá bom, tá? A bagunça quase não aparece aqui O foco fica tão concentrado no ponto só, entendeu? É uma lente só pra uma vez de pessoas desastradas Exatamente Aí em cima da nossa farofinha a gente vai colocar o creme de cream cheese E tem que lembrar, né gente? Deixar ali um espacinho pra nossa calda, nossas frutas A gente tem essa vantagem desse monitor que vira Que além de você poder se filmar Você consegue fazer uns ângulos diferentes aqui assim pra mim Como ele tem esse visor aqui Que você consegue se ver Você pode inclusive variar um pouco Tá vendo? A distância E se filmar sem perder o foco Isso é muito legal Agora que a gente colocou o nosso meio Eu vou levar isso pra geladeira Pra deixar firmar É bom deixar por pelo menos umas 3, 4 horas Pra ele firmar E aí depois você coloca a sua caldinha por cima Pode inclusive deixar isso na geladeira De um dia pro outro E aí na hora que você for servir Você coloca a caldinha É isso que a gente vai fazer agora Bom, em toda receita bacana tem aquele take, né? Que vai ali pertinho dos ingredientes Aquele que dá aquela vontade de comer E é isso que o Léo tá fazendo agora A gente abriu a nossa janela aqui Pra entrar um pouco de luz natural Pra dar um brilho bonito assim nas frutas Que provavelmente vocês estão vendo agora Enquanto eu falo isso Porque é isso que o Léo tá fazendo E uma outra coisa muito legal É que essa câmera da Canon tem um recurso Que é muito importante pra mim Que é o Wi-Fi É muito bom a gente poder pegar as cenas Direto da câmera Passar pro celular e já poder postar E vocês sabem que eu não gosto de demorar Pra ficar postando muito as coisas Eu gosto de dividir tudo com vocês O mais rápido possível E essa câmera permite isso Com esse recurso dá inclusive Pra postar vídeos direto no Stories do Instagram, gente Então se você quiser postar aqueles vídeos arrasadores Você pode fazer isso com a Rebel T6D da Canon Hora de finalmente provar a nossa sobremesa Nossa, não ficou tão doce Ficou na medida, né? Ficou na medida As frutinhas dão um açudezinho, né? E eu gosto do crocantinho, sabe? Da farofinha embaixo É uma receita que não demora nada pra fazer Você pode deixar de um dia pro outro Ou seja, eu acho muito prática Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo diferente Com dicas de fotografia E uma receita de brinde ainda por cima Se você quiser mais informações Sobre a Canon Rebel T6i Eu vou deixar um link aqui embaixo Pra vocês conferirem E claro, voltem aqui sempre Pra terem mais dicas de fotografia E em breve O chefe achava volta Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like E se inscreva aqui no canal Tchau Um beijo do Léo